O Senhor dos Amigos Amizades podem começar das formas mais inusitadas. Talvez alguém próximo, um conhecido, seja um grande amigo em potencial. Através de aventuras e viagens, as amizades podem se fortalecer, levando os amigos a novos lugares e trazendo novas experiências. Os amigos estão frequentemente ao seu lado. Entretanto, apenas os verdadeiros amigos permanecem nas horas mais difíceis. Alguns podem até parecer serem amigos. Até que se percebe suas verdadeiras intenções. De qualquer forma, os verdadeiros companheiros estarão sempre lá, resgatando-o em situações complicadas e acompanhando-o até o fim. No final, o que conta é reconhecer seus verdadeiros amigos. O que conta é reconhecer seus amigos? O que conta é reconhecer seus amigos? O que conta é reconhecer seus amigos? O que conta é reconhecer seus amigos?